Música A patrulha lá na minha aldeia é a primeira vez, então a diferença que vai fazer, a gente vai fazer lavoura, plantio que agora ela vai fazer muito, vai ser útil lá pra nós. Ah, vai mudar muitas coisas, né? É planta de mandioca, melancia, rio verde, então vai mudar bastante, fiquei muito feliz, muito feliz mesmo, sem palavras pra agradecer esse governo. Música Música